O nome da barra é porta, rapariga, que já não aberto mais e venço a você, Vem na pegada diferente, vestir pra dor, tô aqui sofrendo na soledão, sem você tá difícil pra mim, tá fácil não, Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher, achei que poderia virar lá do camaré, A mula tá gostosa, ela é professora demais, ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai, Ela é envolvente, seduzente, acertada, diferente, fecha até com a tua mente, como ela já peguei, Volta, rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais, e que saudade daquela tua sentada pro pai, Volta, rapariga, com você é mais gostoso, eu delirio, fico louco, você desce, me excita, manda eu colocar de novo, Aquela nossa transa é gostosa demais, volta, rapariga, volta, bebê, Se rapariga fosse fogo, eu morava no jardim, sabe que tipo era a dona, papá, É som de paredão, John Smith, o Moral da Bahia Eu tô aqui sofrendo na solidão, sem você tá difícil pra mim, tá fácil não, Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher, achei que poderia virar lá do camaré, A mula tá gostosa, ela é professora demais, ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai, Ela é envolvente, seduzente, acertada, diferente, fecha até com a tua mente, como ela já peguei, Volta, rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais, E que saudade daquela tua sentada pro pai, Volta, rapariga, com você é mais gostoso, eu delirio, fico louco, você desce, me excita, manda eu colocar de novo, Aquela nossa transa é gostosa demais, Volta, rapariga, com você é mais gostoso, eu delirio, fico louco, você desce, me excita, manda eu colocar de novo, Aquela nossa transa é gostosa demais, Volta, rapariga, volta, bebê, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti